MÚSICA 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 Ó, tô puto Pensei que comeu miojo hoje Alguém já comeu Não quero acusar ninguém Enfim, vamo começar o trampo Só, só levanta aí que essa cadeira é minha MÚSICA Quer saber? Fica aí mesmo Eu vou sentar na mesa Sabe por quê? Porque eu sou o chefe Eu faço o que eu quero O Pei morreu, supera Mas eu nem ligo Supera Mas o que que tem a ver com o Cascal, seu meu filho? Supera, Kizami, supera Então tá Nem... Tchau Tchau Tchau